Olá, hoje vamos dar detalhes sobre as duas plataformas Moodle que a SEAT possui. Vamos dar detalhes sobre as diferenças entre as duas. Título vídeo anterior, nós temos uma plataforma para os cursos de graduação e nós temos uma plataforma para os cursos de especialização. A primeira plataforma dos cursos de graduação pode ser acessada pelo endereço ead.ufis.br e para fazer login e ter acesso a essa plataforma é preciso ter o login único da UFIS. Com ele em mãos, aí sim é possível entrar nessa plataforma e fazer acesso aos cursos. Também temos a plataforma de especialização, que pode ser acessada no endereço especialização.aperfeiçoamento.ufis.br, só que sem os acentos. Na plataforma de especialização e aperfeiçoamento ficam os cursos de especialização e aperfeiçoamento. O cadastro desses cursos é feito aqui dentro da própria SEAT e vai ser entregue aos usuários por solicitação às coordenações. Então, ficam os dois acessos para as duas plataformas. ead.ufis.br para os cursos de graduação, especializarcao.aperfeiçoamento.ufis.br para os cursos de especialização. Por hoje é só. Até a próxima aula. ead.ufis.br